Continua a colonização israelense do território palestino. O governo aprovou a construção de 50 casas no assentamento de Koshav Yacov, perto de Jerusalém. Essa medida aconteceu em resposta à decisão da justiça israelense, que considera ilegal o assentamento de Migron. Apesar da comunidade internacional considerar todos os assentamentos israelenses como violações do território palestino, Israel mantém a campanha de expansão. Segundo a Suprema Corte israelense, os moradores de Migron terão que deixar a região e se mudar para Koshav Yacov até o mês de agosto.